Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera, hoje nós vamos domar o Unicórnio Sim, o Unicórnio é um dino super chato de encontrar Só fica um spawnado pelo mapa todo Ainda mais é bem chatinho de encontrar Ele só é domesticado utilizando a keyboard de grifo Então ele não é domesticado utilizando a cenoura E olha só, abrindo o inventário aqui Eu já tenho aqui um ovo de grifo fertilizado E o implante do Unicórnio pra me reviver Ainda mais eu tenho um Balmy aqui também É domado no passivo E eu vou mostrar pra vocês como fazer esta keyboard de grifo aí O ovo de grifo fertilizado, pra quem não sabe como fazer Precisa de um casal de grifos com a mesma família Por exemplo, uma fêmea Go Com um macho Go E eu vou mostrar pra vocês ali já já Eu fiz aqui o ovo fertilizado Como vocês podem ver aqui tem o nome dos pais E o nível dos pais também E só é possível fazer a keyboard com este ovo Olha só, temos aqui os grifos que eu falei pra vocês E temos aqui o macho Bartogô E aqui na parte superior é a fêmea Olha só, Dartogô E este aqui é o casal de grifos que eu fiz este ovo aqui Que eu vou fazer a keyboard por Unicórnio Inclusive, eu vou deixar pra vocês aí já já na tela Onde foi que eu encontrei este Unicórnio Dono deste implante aqui Unicórnio é bem chato de encontrar mesmo Normalmente é pelas montanhas Mas por enquanto eu vou subir aqui na parte superior da minha estufa E mostrar pra vocês como fazer esta keyboard A keyboard, assim como outras Pode ser feita na panela de cozimento Leva cerca de 30 segundos pra ser feita Ou você pode fazer na panela industrial Que é instantâneo pra fazer esta keyboard Eu, por exemplo, vou fazer na panela industrial Que é instantâneo Porque assim fica mais rápido Olha só, a panela industrial Pra fazer a keyboard de grifo é Carne prime cozida Batata Milho Limão E a semente de São Jorge Além do mais, tem aqui também a fibra Que nenhuma keyboard falta fibra Pra domar Unicórnio Além de ser bastante chato de fazer a keyboard Tem que tomar muito cuidado Por quê? Você não vai ter duas, três, quatro cables aí sobrando Pra domar Unicórnio Então tem que ser de primeira Por isso, utilizem sempre o Balm 10X Ou até de 15X A semente de São Jorge Você pode comprar Vindo aqui, olha Aqui, ó Semente de São Jorge Na aba de Popular Você pode comprar aqui, olha Duas sementes por 15 ambas E você coloca aqui na panela E vamos cozinhar Como eu disse Liguei aqui a panela Fez instantaneamente a keyboard E vamos lá Como eu disse O Unicórnio é domesticado no passivo Então vamos colocar o Balm Na última slot Da barra de atalho E além do mais Vamos pegar também A roupa de Guile Descendo aqui Vamos lá O Unicórnio Já adianto pra vocês Que não pode reproduzir Nem com o Noctis E nem com o Ecos Então o Unicórnio Já pode reproduzir Com o Unicórnio Vou até colocar aqui já O implante Pra me reviver E vocês vão ver Cada Unicórnio Tem um nome completamente Diferente um do outro Mas diferente do Grifo O Unicórnio Não precisa de uma fêmea Ou de um macho Com o mesmo final de nome Pra reproduzir Então você pode ter Um Unicórnio aí Com o nome E uma fêmea Com outro nome E vai dar Pra fazer o casal E pra reproduzir Vamos aqui agora Pegar a roupa de Guile Como eu disse pra vocês Evitar né Problemas futuros Pra domesticação Porque só temos uma chance Temos apenas um Kibble Equipar aqui a roupa de Guile E vamos lá Vocês vão ver Que é bem rapidinho Pra domesticar E não tem muito Problema Colocar todo mundo No passivo aqui Só pra evitar Que algum bicho Tente atacar ele Ele já reviveu Olha só ele ali no fundo E temos um problema Não era pra eu ter revivido ele agora Porque eu tenho que agora Tentar subir aqui nessa parte Pra ele não me ver Vou pegar o Grifo aqui Tentar me abaixar E subir ali na parte mais superior Pra aí sim Aqui ó Pra aí sim Eu consigo domesticar ele Pronto Estamos com a roupa de Guile Vamos abrir aqui a portinha Balmy no último slot E tacamos o Balmy Fecha aqui a portinha Pra ele não me ver Colocar aqui a Kibble também No último slot E fazer o mesmo processo Calma aí Vamos na voz da calma aí E finalmente domesticamos aqui Nível 29 É nível bem baixinho Mas como vocês viram Eu coloquei o Balmy Então facilita um pouco Tem um nome aqui diferente Olha Orlane Nomezinho bem diferente Pra unicórnio E ele solta aqui As fezes Então o unicórnio Dropa as fezes As fezes Você pode utilizar Na vara de pescar Pra pescar o Lady Whiskey Inclusive o Lady Whiskey Ele dropa ABP Do doce Pra você fazer imprint Nos seus dinhos Comendo aqui as fezes Você fica com esse efeito aqui Totalmente loucão Esse efeito E vai ficar piscando aqui Por muito tempo Cerca de 2 minutos A 3 minutos Vai ficar aqui piscando Esse efeito Como vocês podem ver Diferente do doce Ele não muda a cor de pele Olha só Não tem nenhum buff Que aparece ali É apenas esse visual aqui Tá visão Todo bugado Que depois de uns 2 minutos 3 minutos passa Mas demora bastante tempo Como eu disse Pode ser utilizado também Pra pescar Recomendo melhor Do que se alimentar Com isso daqui Olha só O unicórnio Eu vou esperar passar Esse efeito Lembrando que Não é possível Domesticar ele Com cenoura Apenas com keyboard grife Olha só como ele é bonito Porém Eu vou esperar passar O efeito aqui Pra vocês verem Como ele é Vou até mostrar Os status Pra vocês verem Que o status Dele não é muito importante Não Olha só Bem interessante Muitos detalhes legais Já voltei aqui Demorou bastante tempo Pra passar o efeito Como eu disse pra vocês E eu quero mostrar o unicórnio No detalhe Vamos lá Olha só Ele é completamente diferente Do Ecos Um pouco maior Mas ele é menor Que o Noctics Tem um shift aqui De marfim Muito bonito Inclusive As patas dele Tem umas penas Muito parecidas Com as penas do grifo Olha só A parte daqui Linha dele Ele não é totalmente branco Ele é tipo beige As patas são meio rosas Os cascos Junto com Essas penas E essa pelagem Nos pés Ele é muito bonito E eu quero ver se eu encontro Um Ecos Pra mostrar pra vocês O tamanho dele Perto de um Ecos Ele é maior que o Ecos Só que não é muito Então ele não é tão diferente Assim do Ecos Ele tem dois ataques Assim O coice E a cabeçada Então são ataques Que ele tem Ele dá um pouco De entorpecimento Sim Porém Não é nada tão agravante Assim Que vai derrubar o bicho Com um único chute Olha só os estados dele Novamente E olha só Diferente do Noctis Quando você clica aqui no nome dele Aparece ele que ele tem um sexo Ele é um macho Olha só Ele tem um poder 2.65 Que é o poder do chute Que ele vai dar Quanto maior esse poder Mais forte o chute é No caso O entorpecimento sobe mais Testar no Dodô Não vai derrubar Derrubou? Derrubou Olha só Quando ele topou Tinha Tinha 64 Ele topou É Vamos testar com outras criaturas também Como eu disse A cabeçada que ele dá É o primeiro ataque E o chute É o segundo ataque Como vocês viram lá É possível ativar Nas configurações E na aba de controles Ele farma também Mas não é nada que dê Para farmar realmente Uma boa quantidade de itens É apenas Um detalhezinho E quando ele salta Ele faz igual o Noctics Porém Ele faz o arco-íris Olha só O arco-irizinho Bem interessante Todas as cores aqui Algumas até repetidas E lá no início Faz purpurina Assim que ele salta Olha só a purpurina Para encontrar o unicórnio É bem importante Que você aumente Totalmente o som do jogo Para você escutar E coloque um fone Porque o unicórnio Tem um som específico Esse som da purpurina Que ele tem Esse som É um som típico dele Quando você escutar Esse som Você vai conhecer Que é um unicórnio Além do mais O unicórnio Tem um diferencial Que você pode montar No bebê Sim Você pode montar No bebê Sem ele estar Completamente adulto No potro De unicórnio Olha só Escorreu ali Quanto de topor? 200 mais ou menos Então não é muito topor Também não vai arriscar Colocando seu unicórnio Para tentar derrubar Algum bicho muito forte Vou dar uma voltinha Com ele aqui Para vocês verem E você encontra um eco Se eu não encontrar Eu volto aí E mostro ele Do lado do Noctics Para vocês verem o tamanho É gracioso Simplesmente gracioso Um dino muito raro E se você achar Você tem que guardar o implante Ou tentar domesticar Porque raramente se vê um Já que é bem chatinho De achar mesmo Olha só Vim parar aqui na rede de olho Atrás de Ecos E não encontrei nenhum Encontrei esse macacão aqui Vermelho Que cor vibrante Cara Olha só Que cor vibrante Eu nunca vi um macacão Assim Dessa tonalidade É Infelizmente Eu não encontrei o Ecos Então vai ser aqui mesmo Com o Noctics Para mostrar para vocês O tamanho Então vamos lá Olha só Ele do lado do Noctics Aqui Ele é um pouco mais baixo Porém Como eu disse O unicórnio É mais alto Que o Ecos Ambos São bem chatinhos De encontrar Principalmente o Noctics Que é bem difícil De encontrar Isso aqui Foi uma sorte Das grandes Para encontrar Esse aqui E olha só Ele é um unicórnio Só que Dark Completamente vermelho Com preto Parece mais uma zebra E já o unicórnio É completamente liso A pelagem Bem bonito O tamanho O tamanho não é muito diferente E é uma raridade Bem boa E vale a pena Se ter um Como eu disse É um dos dinos Mais raros Que tem aqui Junto com o Noctics Ele é um pouco exigente Já que ele come Aqui boa de grifo Como vocês viram E como eu disse O seu potro É possível montar Antes de ficar adulto É um diferencial Que ele tem aí A questão dos nomes dele Como eu disse para vocês Pode reproduzir Tendo um macho e um fêmea Não importa o nome Assim como o grifo O grifo é um pouquinho chato Definitivamente um animal magnífico Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Comente e compartilha